Nós tivemos algumas mudanças, como por exemplo, a partir de agora, as pessoas que se cadastrarem no portal do governo federal, elas podem acessar também a declaração pré-preenchida. Essa é uma declaração que já vem com em torno de 90% já preparada, já pronta, né? Então fica muito fácil o preenchimento. Até o ano passado, quem poderia ter acesso a essa declaração é somente quem tinha certificado digital. Agora, quem tiver o cadastramento no portal do governo federal também pode ter acesso, né? Além disso, nós temos também o Carnê Leão online. Com isso, os profissionais liberais agora podem preencher o Carnê Leão, né? Durante todo o ano e por ocasião da declaração no ano seguinte, ele só importa os dados. Isso é uma facilidade muito grande. Agora, a principal novidade que nós temos é em relação ao pessoal que recebeu o auxílio emergencial. Se a pessoa recebeu o auxílio emergencial e teve um rendimento superior a R$ 22.847,76, ele está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda neste ano. Além de obrigado a fazer a declaração, ele está também obrigado a devolver o auxílio emergencial que ele recebeu indevidamente. Uma vez que a legislação que rege o auxílio emergencial diz que quem recebeu no ano passado valores acima do limite de isenção, que seria de R$ 1.998,98 por mês, ele não teria direito ao auxílio emergencial. Pois é, quem deu uma despertinha aí e não precisava do auxílio e pegou, ah, mas quando que vão descobrir? Agora, né? Que vão descobrir, né? Tem um jeito aí de rastrear e o leão não tem jeito não. O que pode ser deduzido dessa vez? O contribuinte... As mesmas deduções do ano passado, mas não tivemos muitas mudanças na legislação, né? Ele pode deduzir despesas médicas sem limite, despesas com instituição limitada a R$ 3.561,50, o dependente, né? Os dependentes ele pode deduzir, previdência social, previdência privada limitada a 12% dos rendimentos tributáveis, ele pode deduzir, os profissionais liberais podem deduzir o livro caixa, e também aquelas pessoas que pagam pensão alimentícia, desde que seja por sentença judicial ou escritura pública, ela pode também deduzir a pensão alimentícia. Relacionado à Covid, o que pode ser deduzido? Esses testes, algum medicamento, algum tratamento? Exames laboratoriais, de uma forma geral, podem ser deduzidos, né? Então, esses testes, todos eles podem ser deduzidos, sim, no imposto de renda. Está incluído dentro das despesas médicas. Tá certo, então. Obrigada pelas informações. Agora é o seguinte, tem muita gente que tem várias dúvidas, esse ano está diferente a forma de declarar, mudou muita coisa, né? Tem aquela preocupação aí em juntar a documentação, tem gente que fica, nossa, vai ter que declarar, gente, sair juntando papel, tirando de dentro de gaveta. Isso vai evoluindo cada vez mais, tendo mais tecnologia, né? Onde é que as pessoas podem tirar mais dúvidas? Bom, o contribuinte, ele pode tirar aquelas dúvidas mais complexas através do manual de perguntas e respostas, tem quase mil perguntas, né? Quer dizer, certamente, o problema dele, a questão dele pode ser enquadrada em uma dessas perguntas. Também tem o manual do preenchimento de declaração, lá dentro do portal, dentro do programa do imposto de renda. Ali também, ele lendo, pode tirar suas dúvidas. Além disso, dúvidas menores, ele pode ligar no telefone 146, ou então através do chat, que tem no portal da Receita Federal, também na internet. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Volte mais vezes aqui no Goiás no Ar, porque a gente, com certeza, vai falar de novo aí do imposto de renda. Bom dia, bom trabalho, viu?